Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Gente, hoje eu estou trazendo para vocês mais uma receitinha deliciosa que é banana caramelada. Então vamos ficar aqui comigo para acompanhar tudo e aprender essa receitinha, né gente? Então para fazer essa banana caramelada vamos precisar ter... Vamos precisar de banana. Aqui gente tem 10 bananas cortadas em rodelas. Vamos precisar de 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de leite, 1 xícara de água. Vamos precisar de 2 colheres de amido de milho, 1 caixinha de leite condensado, 1 caixinha de creme de leite e 1 colherzinha de baumilha. Então vamos começar fazendo o caramelo. Gente, aqui na panela vamos colocar 2 xícaras de açúcar. Então já coloquei o açúcar, gente. Agora é só mexer para o açúcar derreter e virar o caramelo. Gente, hoje eu estou gravando essa receita aqui sozinha porque quem grava sempre é Sabrina. Mas hoje ela saiu com o pai dela. Sabrina saiu com o pai dela, gente. Aí aqui fiquei sozinha. Tendo que me virar nos 30 para dar conta. Então, gente, eu vou ficar aqui mexendo. Quando estiver já caramelizado eu volto a mostrar para vocês. Gente, já está assim, ó. O caramelo. Troquei a colher, gente, porque a outra era de plástico. Então não podia vir para o fogo, né? Eu lembrei e troquei. Então o caramelo está assim, gente. Agora eu vou colocar a água. Gente, lembrando que a água tem que ser água quente, tá, gente? Porque se você colocar a água fria, aí vai assim a calda quente, né? O caramelo quente com a água fria. Aí dá aquele impacto. Então a água agora, gente, ó. Uma xícara de água. Por isso, gente, que a água tem que ser quente. Porque está quente e ainda faz isso, gente. Imagine a água fria aqui. Como é que não fica? E continua, gente, no fogo. Mexendo. Que é para derreter o açúcar. Ó, gente, está assim. Para derreter o açúcar. Agora vou colocar as bananas. Ó, gente, colocando. Colocando as bananas agora. Agora, ó. Ó, gente, está ficando assim, ó. Agora eu vou deixar cozinhar um pouco essas bananas. Daqui a pouco eu volto com vocês. Para mostrar como é que está. Gente, está assim, ó. A banana caramelizada. Ó, gente. Não vou deixar cozinhar muito. Para não ficar desmanchando. Tem que ficar inteirinho assim, ó. É rodelinha de banana inteirinha mesmo. Aí vou deixar cozinhar só mais um pouco. Para mim poder desligar. Gente, enquanto a banana cozinha, vamos fazer o creme. Vamos colocar em outra panela. As duas xícaras de leite. O creme de leite. O leite condensado. E as duas colheres de amido de milho, gente, ó. E mexer, gente, até... Até... Desmanchar, né? O leite condensado. Misturar tudo aqui. E desmanchar. Depois eu volto com vocês. Porque eu gravando aqui sozinha, gente, é difícil. E agora, gente... A colherzinha de baumilha que eu falei, ó. E continua mexendo, gente. Até desmanchar tudo aqui. Enquanto isso, gente, vamos ver o doce. O doce não, é a banana caramelizada como ficou. Tá assim, gente, olha. Já desliguei aqui, ó. Ficou assim, ó. Agora é só reservar aqui, enquanto prepara o outro creme. Ó, gente, já trouxe o outro creme aqui ao fogo. E tem que ficar mexendo. Não pode parar de mexer, gente. Pra não embolotar. Ficar mexendo direto. Até começar a ferver. Quando tiver fervendo, eu mostro a vocês. Ó, gente, como é que tá ficando. O creme já começou a ferver, ó. Tá grossinho, gente. Assim, ó. Igual o mingauzinho. Já vou desligar. Para poder fazer a montagem. Ó, gente, desliguei, ó. Como ficou grossinho, olha. Ó. Agora eu vou colocar na travessa. Ó, gente. Gente, agora é só despejar todo o creme na travessa, ó. Ó, gente. Tá assim o creme. Agora eu vou reservar, que tá muito quente. Daqui a pouco eu volto com vocês. Ó, gente. Agora eu vou colocar o doce de banana, né? Caramelizado, ó. Sair colocando assim por cima do creme. Ó, gente. Ficou assim depois que eu coloquei a banana caramelada em cima. E ó, como ficou embaixo, ó. Vem no creme embaixo e a banana em cima. Então, vou levar na geladeira agora, gente. Vou levar assim pra ficar lá umas 4 horas. E depois eu trago pra vocês verem o resultado final. Gente, a receitinha da banana caramelizada eu vou mostrar agora. Hoje já é outro dia, porque ficou tarde pra mim mostrar ontem. Então, deixei pra mostrar no outro dia. Então, tá assim, olha. Tá assim. Vou tirar um pedaço pra vocês verem. Pra vocês verem aqui, ó. Passam aí, gente. Não fique só na vontade, não, tá? Passam. Pra vocês verem a delícia que é essa banana caramelizada. Olha só. Como é que está? Você não tem noção da delícia que é esse doce aqui, banana caramelizada. Então, façam aí. E chegou aquela hora mais difícil que é provar dessa sobremesa, né, gente? Vocês querem, estão servindo. Não dá pra comer só uma colherzinha, não, tá, gente? É bom demais. Então, façam aí na casa de vocês. Vocês vão adorar. Deixa aquele joinha pra mim. Toquem no sininho pra receber todas as notificações, gente. Se inscrevam aqui no canal. Quem não for inscrito ainda, se inscrevam. Pra não perder nada, viu? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E um beijão no coração de cada um de vocês, olha. Um beijão no fundo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.